Está aqui um carro pessoal que eu queria entender até agora por que que não fez tanto sucesso no Brasil. A gente fica muito focado em determinados carros e a gente acaba deixando passar algumas preciosidades. Está aqui um carro que particularmente eu gostei dele, do que ele te entrega de sensação ao dirigir, um câmbio manual, motor 2.0 turbo, trabalhando com a pressão até meio contido. É um motor que está até com a sua potência assim, meio contida. Mas é o seguinte, eu quero aproveitar esse momento, vamos dar uma olhadinha no geral no carro, a gente vai comentar sobre a manutenção que a gente fez. Para quem quiser saber maiores detalhes dessa manutenção, eu vou deixar também na descrição aqui do vídeo, para quem quiser assistir. Foi bem legal, foi feita a troca de correia dentada. É uma coisa bem mais técnica, mas basicamente a gente está falando de uma maneira mais simples de entender, é como se fosse o motor do Sandero RS, reforçado, com peças reforçadas para trabalhar com alta pressão e turbinado. Basicamente isso, falando de forma mais simples, a gente não vai entrar aqui na válvula refrigerada a sódio, tal peça é forjada, não, não vou nem entrar nesse ponto. Mas vamos lá, vamos conhecer um pouquinho o carro. Olha, é bonito, particularmente acho um carro bonito, um carro bonito, um carro legal. Esse daqui por ser a versão esportiva, a versão turbo, ele tem alguns detalhes aqui, esse spoiler dianteiro junto ao para-choque. Isso aqui é a frente do carro, não é frenteira não, tá? É a frente do carro. Zoeira, viu Lucas? Te aguardo, logo nós vamos disputar, hein, chefe? E aqui, a frente do carro, farol, a parte de retrovisor com repetidor, é um carro, cara, que tem, é questão de gosto, né pessoal? É questão de gosto, mas é bonito. Ele é esportivo, sem ser muito apelativo. Esse detalhe do para-choque dianteiro. Esse acabamento, que parece um spoiler lateral também, acho bem legal. E aqui atrás, um aerofólio discreto. Ele é todo discreto e não deixa de ser bonito. Também aqui no para-choque traseiro tem esses detalhes aqui, parecendo extratores de ar e a sigla GT. Legal? Vamos dar uma olhadinha? Vamos conhecer um pouquinho mais de perto? Vamos dar uma verificada aqui agora na parte de porta-malas. Mostrar para vocês a parte interna do carro, falar dos equipamentos e mostrar o que todo mundo deve estar afim de ver, que é o motor. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso porta-mala. O porta-mala do Fluence é cavernoso. Cavernoso também. Tem mais de 500 litros essa bagaça. Eu vou fazer o meu teste raiz com as minhas caixas. Vou colocar assim que fica melhor. Vai dar para colocar as caixas todas e ainda vai sobrar espaço. Quer ver? Olha que maravilha de porta-mala. Isso é um porta-mala raiz. Olha isso. Ainda tem espaço aqui, ainda tem mais espaço aqui, tem espaço em cima. Olha para você ver. É um esportivão, um sedã esportivo, que dá para carregar as coisas dentro do carro. Então dá para você poder tirar uma onda, brincar um pouquinho. Quando quiser dar aquela aceleradinha de leve, com responsabilidade. Quando tiver que passear com a família, dá para colocar as tralhas tudo aqui dentro. Eu não posso fechar aqui a tampa do porta-mala sem destacar algumas coisas que eu achei bem legais aqui. Todo forrado, com carpete, de boa qualidade. Aqui, olha só, essa parte de mola aqui também tem uma proteção. Olha que bacana. Uma carenagem bacana. É um capricho a mais. O porta-mala, todo forrado. Todo forradão, com ganchinhos aqui para você colocar sacolas. Eu não sei se isso aqui é de fábrica, mas tem tipo aquela forração estilo bandeja. Que, nesse caso, derramar alguma coisa, sabe? Não sei se é original do carro, tá? Deixa eu ver. É original. Pelo menos está aqui Renault. Bom, não sei. Não sei se é original. Se não for original, o carpete original dele aqui, está também um acabamento bem legal. Pode ser um acessório. Conheço, confesso para vocês, pessoal, que eu não tenho certeza, tá? Mas é um porta-mala caprichoso. Todo caprichado. Todo aqui com acabamento aqui também, para a mala, na hora de entrar aqui e tudo mais. Não estragar a pintura do carro. Legal. Gostei. 13, 14 e já tinha coisas aqui que muitos carros, os concorrentes não tinham, né? Esse tipo de chave cartão presencial, que quando eu chego próximo é só colocar a mão em qualquer uma das amassanetas e que ele vai destrancar. E quando eu afasto do carro, ele trava as portas e aciona o alarme. Interessante, né? Antes de adentrar aqui dentro do bichão aqui, olha que bacana. A gente vê que carro bem construído. Bons arremates. Um acabamento muito legal. Confesso para vocês, pessoal, que talvez por ser uma unidade muito rara, se não me engano, foram fabricadas aí próximo de mil unidades só desse... Foram vendidas, né? Próximo de mil unidades. Confesso para vocês que impressiona. Aqui tem um detalhe da Renault Sport na porta. Bem legal. O banco tem regulagem de altura. Aqui o encosto. Legal. Nada de elétrico. Bom, daqui a pouco a gente mostra os maiores detalhes. Deixa eu entrar aqui dentro do carro aqui, que esse carro é bem legal, pessoal. A posição de dirigir desse carro. Muito agradável. É um carro gostoso. Um carro que te veste bem. Sabe? Legal com ajuste de altura, profundidade. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Cadê a bagaça? Ó. Altura. Profundidade. Então, esse aqui você encontra uma posição bacana para dirigir. Uma telinha bem legal aqui para a parte de entretenimento, a parte de conectividade. Aqui eu tenho Spotify. Nem sei se isso daqui já tinha isso aqui na época. Galera, aqui é review raiz mesmo. Isso aqui é carro de cliente. Que eu falei, deixa eu fazer um review do seu carro. Não tem nada programado aqui, não. Estou vendo, estou ficando tão surpreso quanto vocês. O que eu fiz aqui foi dar uma volta com o carro. E aí você vê que ele tem esses detalhes de costura vermelha. O carro quando tem costura vermelha, eu vou falar para vocês. Ainda mais preto com vermelho, eu não vou falar nada, né? Que eu não gosto, né? Meu número. Então, tem aqui um volante bacana. Com a costura vermelha e couro preto. Os bancos em couro preto também com costuras vermelhas. A manopla aqui da alavanca, né? De trocar as marchas, tem também a costurinha vermelha. Um carro bem legal. Bem legal. E para você que gosta de sentar no painel do carro, também soft touch, né? Toque macio aqui. O pessoal fala, ah, não. Aqui dura mais tempo o acabamento do carro e tudo mais. Legal. Dá um certo requinte no carro, né? Mas é para quem curte. Onde tem os plásticos duros, são de bom acabamento. Teto solar, está aí um acessório que é legal, deixa o carro estiloso, mas ele é mais de estilo do que prático, né? Eu, particularmente, nem abro o teto solar dos meus carros. Aqui um apoio de braço, legal, bacana, com o porta-objetos. Tem saída de ventilação na parte de trás. Ele conta com botão de start-stop. Lindamente. Uma mistura aqui na parte do cluster digital e analógico. Então, ele mescla digital e analógico. O ar-condicionado desse carro é do tipo dual-zone. Então, olha só que modernidade, né? Um carro que, olha o que ele já tinha. Direção elétrica. Sistema de abertura das portas e fechamento por presença. Ar-condicionado dual-zone. Motor turbo 2.0. Cara, um acabamento primoroso. E quem era o concorrente dele na época? 2003, 2014. Quanto custavam os dois carros? Teto solar. Mas é... Diferenciado. Airbag? Tenha vontade. Duplo airbag, de cortina, lateral. Olha esses bancos, galera. Olha que banco. Olha que charme de banco. Eu quero ver quem tem um carro desse em bom estado se venderia. Eu já vou dar um toque para quem tem um carro desse em bom estado. Não venda. Você vai ter um carro raro. Raro. Que talvez não tenha muito valor de mercado agora. E que talvez mais tarde vai ser um... Vai ser um carro disputado aí. Porque vai ser um dos poucos raízes aí que você vai ter. Turbo. Embraiazinha para você poder pisar. Ó. Um câmbiozinho manual. Né? Um freio de estacionamento estilo drift. É, né? Para você poder fazer um drift. Então, digo para vocês. Olha. Que carro legal. Bom. Já que a gente... É um carro esportivo, galera. Eu nem vou aqui atrás para poder mostrar o espaço para a perna. Nem isso. Eu estou focando aqui na parte esportiva. Ah, tá. Você que vai comprar esse carro, de repente, vai ser para os dois usos, né? Vai ser para familiar também. Igual eu mostrei o porta-malas. Tá bom. Então vamos lá. Aqui atrás, o acabamento, o capricho, continua. Não é aqueles carros que na frente é de um jeito e atrás é outro. Está na moda isso agora, né? Tem montadora fazendo isso. Ali para frente, para o cara sentir que está num carro legal, faz um acabamento bom. Aqui atrás, não. Então, que se dane, né? Bom. Gostei. Aqui é a parte dos bancos. Olha que bacana. Cinto de segurança de três pontos com apoio de cabeça, mesmo já em 2014. Nesses veículos aqui, pessoal, eu procuro esses itens porque são carros mais caros. São carros premium. São coisas que não podem faltar num carro mais premium. Agora, procurar encosto de cabeça, apoio de braço, cinto de três pontos, num quid, aí eu já acho demais. Mas vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui atrás. Passo. O banco está ajustado para mim ali. Então, aqui atrás, uma pessoa da minha estatura, tamanho de caveira, vai de boaça. Olha aí, tranquilo. Vai confortável. Confortável. E aqui, saídas de ventilação aqui atrás. E também, deixa eu ver se tem tomadinha. Tem tomadinha, meu amigo. 2013, 14. Com a saidinha para alimentar o seu iPhone, né? Porque quem vai na frente, eu tenho certeza, que quem compra um carro desse para dirigir, para curtir, tem o Android. Quem dirige. Agora, quem vai atrás, pode ser que tenha iPhone e precise de ficar carregando a bateria toda hora. Fala a verdade. Fala que você não tem que carregar seu iPhone toda hora. O cara tem que comprar um iPhone e tem que comprar aquele Power Bank, não é? Sabe um negócio que eu gosto de curtir em carros bem feitos? Até a alavanca de abertura do capô ali dentro. Você já tem percepção de qualidade até nisso. Alavanca bacana. Alavanquinha de qualidade. Negocinho bem feito. Aqui, nada de amortecedores, né? Então, para abrir o capô aqui, coloca aqui a hastezinha. Sem problema algum. Não me atrapalhou em absolutamente nada. Aqui, a gente tem uma pequena manta com função acústica térmica. Por isso que tem ela aqui. E aqui, o motor que a gente fez a manutenção dele está devolvendo para o cliente melhor do que estava. Por que melhor do que estava? Porque agora está com as peças novas. E a gente teve todo o cuidado de fazer a manutenção perfeita para tudo voltar para o devido lugar. Um dos pontos importantes quando você compra um carro desse é imaginar o seguinte. Ele vai estar mais acessível? Vai. Você vai comprar um carro um pouco mais barato? Vai. Porém, a manutenção dele continua sendo de um carro novo. E você também precisa levar em empresas que tenham informação técnica, ferramental. Para quem não viu, mais uma vez na descrição, eu vou deixar o vídeo que mostra todo o procedimento de substituição da correia. Vocês vão ver a complexidade. Tem que ter ferramenta, tudo bonitinho. Para manter o carro original. Para manter o carro original. Então, se você comprar um carro desse, saiba, além de colocar peças genuínas, peças de qualidade, você precisa levar em uma oficina que tenha conhecimento técnico. Tá bom? Senão, você vai pegar um carro desse e vai arrumar uma bela dor de cabeça. Quer arrumar uma dor de cabeça aqui? Basta quebrar, de repente, um conector desses aí que deve ser muito difícil de encontrar. Legal? Então, está aqui o nosso Renault TCE 180. Por que 180? Porque tem 180 pouco torça. É isso mesmo, ADG? 180? É. 180, porém, ele tem mais torque e aparece um torque mais cedo quando a gente compara com o motor 2.0 aspirado do Sandero. E outras particularidades também que esse motor tem, que eu vou aproveitar para contar a hora que eu subir o carro. I'm hungry. Pessoal, o carro no alto, vamos dar uma olhadinha aqui por baixo, até porque eu acabei de falar da diferença do motor. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha que bacana, o carro é todo forradão, né? Aqui o detalhe que eu falei para vocês, aqui quebra só de olhar. É rígido, então quebra só de olhar para ele, tem bastante cuidado, tá? O dono, inclusive, deixou muitas observações de atenção aqui. Olhando o carro por baixo, olha que carro zero, galera. Olha que carro bem conservado, zero, né? Zeradão, tem esse sistema aqui. E aqui, olha que bacana. O que é isso aqui, turma? Olha aí. Isso aqui é uma bomba d'água auxiliar, tá? É. Tem só 30 cavalos a mais, não é isso mesmo? Só 30 cavalos a mais, mas tem válvula refrigerada, tem peças forjadas, uma bomba auxiliar para circular a água. Por que que isso acontece? São só 30 cavalos a mais, não é isso? A galera não vai lá, pega os carros, faz o remap do carro, né? E aumenta 30 cavalos, 50 cavalos e mexe só no motor. Deixa eu falar para vocês uma coisa. A ficha técnica do Sandero RS, ele tem 150 cavalos, esse tem 180. Porém, o Sandero RS tem 21 quilos de torque a 4 pau. Olha só. 4 mil RPM, 21 quilos de torque, 20,9, 21 quilos de torque a 4 mil rotações por minuto. Já esse bichão aqui, tem só 10 quilos a mais de torque. É, DG? Piorou. Só que está a rotação mais baixa, duas mil e poucas rotações por minuto. Muita gente compra carro por potência. E graças ao futuro, as pessoas estão aprendendo a entender que o que manda mesmo na hora de você ter uma experiência ao volante, aliada à potência, nem tão importante quanto a potência, na verdade o torque é a mais importante. Então você tem quase 50% a mais de torque com a rotação bem mais baixa. Então você já viu a patada que esse motor é. Imagina um motor desse num Sandero RS. Você já conseguiu imaginar o que seria esse motor num Sandero RS? Assim, ó. Tirar aí do jeito que ele está aqui e... Colocar no Sandero RS. Meu Deus, ia ser um negócio bacana. Porque ia ser bruto, rústico, sistemático e... Ia ter durabilidade, né? Ia ser robusto, né? Porque muita gente vai terminar o motor de Sandero original. Mas não tem as válvulas do mesmo jeito que esse carro tem. E por aí, vai. A gente vai começar a falar de preparação, não é o caso. Vamos dar uma olhadinha no carro por baixo? Vamos dar uma olhadinha? Suspensão. Olha só o detalhe da construção desse carro. Olha que suspensão bacana. Aqui o sensor de ângulo, né? Para mexer na regulagem dos faróis automaticamente. Está aqui, tudo bonitinho. Carro bem construído, os braços oscilantes robustos. Carro legal, freio a disco. Está aí. Aqui o sistema de transmissão que usa tulipa e triseta, padrão. Fixação, monobloco bem bacana. Uma plataforma que, apesar de eu ter recebido informações de pessoas que trabalharam no lançamento desse carro, disse que esse carro, ele lá fora, ele é um projeto, assim, de um custo não tão alto. Mas aqui, a nível, quando eu comparo com vários projetos que eu já coloquei aqui no elevador, eu vejo uma plataforma moderna e robusta. Não vejo uma plataforma de baixo custo, tá? Eu vejo uma plataforma robusta. Um carro bem construído. Olha aqui os detalhes da proteção. Até que isso aqui se repete até mesmo nos Renaults atuais, né? Nas plataformas atuais, que usa esse tipo de proteção aqui para a linha de combustível vazada, caso aconteça algum tipo de vazamento de combustível. Sistema de exaustão impecável, sem oxidação, sem nada, né? Todo forrado aqui com esse defletor de calor. Bem bacana aqui o tanque de combustível também, bruto, onde a tubulação do freio também passa muito bem isoladinha. Parte de canister, filtro de combustível de fácil acesso e aqui a suspensão do tipo eixo de torção, né? Para que se fosse uma suspensão independente, imagina como é que seria, né? Mas é uma suspensão também robusta. Freio a disco aqui na parte traseira. Coisa que muitos carros, inclusive atuais, né? Com uma potência similar ou até maior. Eu vi alguns vindo aí com freio a tambor, né? Que manda o freio dimensionado, né? Se é tambor ou disco, se estiver bem dimensionado, vai funcionar. Mas é um carro com estado de conservação muito legal, uma unidade rara, um exemplar muito legal. Está aí uma boa opção para quem quer comprar um carrinho exclusivo, beleza? Vamos baixar e vamos dar uma volta nele. Pessoal, pela ficha técnica dessa joia, ele pesa um pouco mais de 1.300 kg. Coloquei aqui as plataformas, vou baixar o carro. É isso aí. Bichinho pesa, hein? 1.369 kg na nossa balança. 1.369 kg. É um bichinho meio que pesadinho, gordinho. É um menino gordinho. Plataforma, talvez uma plataforma mais antiga também, né? Se a gente tivesse algum sedã da Renault vendido no Brasil, já seria uma plataforma mais moderna, né? Então a gente tem aqui 61% do peso na dianteira, né? E 39% na traseira. Legal? Muito bom, muito bom. Distribuição de peso padrão para carros que tem motor na frente. E essa transmissão manual. Pesadinho, bichinho, hein? Minho gordinho, só. Vamos então dar a nossa volta. Motor em temperatura normal de funcionamento. Vamos zerar aqui o consumo médio. Zerado. Tal, tal. Quilometragem também. Vamos zerar essa bagaça. Tudo zeradinho. Esse multimídia aí, galera. Vamos ligar o ar-condicionado, né? Esse multimídia, galera. Ele ia fechar o vidro. Ele não é original, não, tá? Esse aqui foi modificado. Mas ficou legal, mais moderno, tá bom? Vamos lá, ar-condicionado ligado. Um pouquinho mais. Tá pá, dual zone. Vamos lá? Vamos fazer a nossa voltinha? Fluência em ação. Vamos lá, bichão. Direção super leve. Inclusive, a gente podia fazer o peso da balança, hein, chefe? É, o peso da direção. Vamos fazer, pessoal. Desse Renault aqui com direção elétrica. Será que ele é leve? Vamos comparar ele com outro carro que eu estou testando. De repente, dá uma enriquecida nesse conteúdo aqui, né? Bom, já que ele está dando uma voltinha nele. Primeiro, embreagem. Com uma carga bacana. O pedal não é muito pesado. Não é muito pesado, nem muito leve. É gostoso. Câmbio tem uns engates legais também, precisos. Direção leve, andando aqui em centro urbano. Mas na hora que você coloca a velocidade, ela fica mais firme. E você, como eu já disse, lá na hora que o carro estava na oficina, ele veste bem. É um carro que veste bem. É um carro realmente gostoso de dirigir. E apesar do peso de mais de 1.300 quilos, o bichão aqui, apesar dos seus 180 cavalos, tem 30 quilos de torque. Logo, a baixíssimas 2.000 rotações, né? Então, ele dá conta de deslocar essa massa aqui de boa. E a suspensão também é um show à parte. Beleza? Vamos andando e a gente vai conversando sobre o carro. Pessoal, estou de sexta marcha, andando a 50 e poucos quilômetros por hora, a menos de 1.500 rotações por minuto. Suave. Suave. Aqui na saída de vinheta, se você passar de 50, aquela multa que chega para você instantânea. Agora vem pelo aplicativo, né? Vamos jogar uma quinta aqui. Nós vamos pegar aqui agora em Anguera. E eu digo para você que carro gostoso de andar, hein, pessoal? Legal, hein? E a direção, um pouquinho que a velocidade já subiu, ela já fica mais firme. Direção elétrica é outra conversa, né? É outra conversa. A experiência que você tem ao volante é outra. Vou pegar aqui agora em Anguera. Eu estou achando que esse carro, para quem vai dirigir em uma boa, apesar de ser um esportivo, andando de boa por causa do câmbio, do sistema manual, né, do câmbio manual, eu acho que a gente vai ter um motor econômico aqui, hein? Eu acho. Mas vamos lá. O ar está ligado, são duas pessoas. Bacana. Vamos pôr a sexta marcha. Vamos pôr o cenzão aqui, porque Renault, a velocidade que está marcando no painel, geralmente, é a correta. Estou a 100 km por hora, pessoal. E estou a 2.100, 2.100 e poucas, 2.200 rotações por minuto. Tudo leva a crer. Porque ele vai ser econômico. E um detalhe, eu estou aqui agora com 2.000 e poucas rotações, então eu estou com torque. Eu estou de rotação baixa, mas eu estou com torque no motor. Então, se eu vacilar um pouquinho no pedal aqui, ele já ganha velocidade, porque tem força. Motor turbo tem força. É um 2.0 e turbinado. Então, torque é o que não falta. Estava quase para ser uma volta perfeita, mas, assim, sempre tem um caminhãozinho para dar aquela atrapalhadinha, mas não chega a complicar muito, não. Vamos lá. Descendo a Anguela, aqui eu fico no plano. Vou chamar só o pé. Pau no Jetta. Show. Se for para poder fazer outra passagem, vai com saúde. Vai numa boa. voltando para a velocidade normal. Daqui a pouco a gente vai fazer a curva. Na verdade, chama de quê? Entrada? Entrada HT. Entrada HT daqui a pouquinho. Aguarde. Muito bem, pessoal. Valeu a hora da entrada HT, hein? Entrada HT com emoção ou sem emoção? Ah, hoje está meio limpinho aqui, hein? Então, de cestinha, vamos pôr uma quinta? A quintazinha. Uhul! Ó, o bichinho não rola, não, galera. O bichinho é forte, hein? Quarta. Ó, estabilidadezinha bacana. Gostei da criança, hein? Mas nós vamos direto para o teste de suspensão. Já fica ligado aí que vocês acompanham aqui o teste de suspensão aqui. Agora a gente vai cair para cinquentinha. Graças a esse radar belíssimo na entrada aqui, bem na entradinha de Vinheta. Teste de suspensão. Fui de cá! Filtro legal, apesar de ser um esportivo, né? Que tem uma suspensão mais rígida. Filtro legal e não está batendo nada o carro por dentro. Está bacana o carrinho, viu, galera? Show! O carrinho está bacana. Legal! Vambora! Agora, na hora que estiver chegando, eu chamo de novo. Chegando, galera! Chegando, chegando, chegando aqui na Right to Work. Height to Work. Será? Dou 11.2 km por litro. Consumo médio, 11.2 km por litro. Quanto tempo eu demorei para poder fazer isso? Gastei 1.6 litros. 18.3 km rodados. Velocidade média de 51.1 km por hora. Bacana! É aquele tempo padrão nosso de teste, viu, galera? Show de bola! Olha, eu vou falar para vocês. Achei o consumo até interessante para a proposta aqui, né? 11 km e pouquinho, com duas pessoas, ar ligado. Eu imagino que esse carro, só em rodovia, deve dar para, se você andar numa boa, perto dos 100 km por hora, uns 13 km por litro, até um pouco mais. Pessoal, por enquanto, eu estou usando esse sistema aqui, né? Esse bichão aqui, que quando eu fui comprar na internet, eu achei que ele era menor. Mas eu comprei agora um digital, um digital, um dinamômetro. Logo, logo está chegando aí, para a gente poder fazer esses testes. E aqui, vamos ver quanto vai dar? Vamos puxar? Direção elétrica? Ah, menina! Quando é elétrica, ela não chega nem no 2, né? Aí, ó. Um quilinho só. Vamos de novo? Ó. Um quilinho, um quilinho, um quilinho, um quilinho. Um quilinho. Aí é tranquilo, né, galera? Aí é de boassa, né? Direção elétrica é tudo de bom. Aqui, ó, para manobrar, super leve, igual do estilo, né? Do bravo, né? Do estilo também. E aí, na hora que você está dirigindo ele em velocidade maior, aí ele fica mais firme. Legal? Se você quiser, quer comparar? Quer entender por que eu estou fazendo esse comparativo? Vou pegar um outro Renault que eu estou com ele, que aí a direção é hidráulica. E para você ter uma noção da diferença de peso. Olha a diferença da direção hidráulica de um carro da mesma marca, né? Para um carro com a direção elétrica. Vamos lá? Ok? Olha só, lá chegou a um quilo, né? Um quilo e pouquinho, né? Vamos ver aqui, ajustar. Um quilo, um quilo e pouquinho, né? Um quilo, né? Aqui, ó. Aqui só para arrancar, ó. Só para começar, ó. Dois. Ó. O dobro de força, olha, que eu tenho que fazer. Está vendo? A direção hidráulica. Interessante, né? Mas, uma curiosidade para vocês. Pessoal, finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do review. Algumas coisas a gente está mudando, está adaptando, retirando. Aquele negócio do campo de visão, a gente viu que fica repetitivo. A parte do peso, com as balanças, muita gente pediu para continuar. Então, a gente está ainda fazendo o peso das balanças. Mas, para resumir aqui, ó. Uma bela opção de carro usado para você comprar, tá? Um carro legal, você vai achar aí 2013, 2014. Um carro bem recheado e com uma bela entrega, tá? Um carro gostoso. Um carro legal. Eu não sei como é que vai ser a parte de pós-venda depois. A parte, a facilidade para encontrar algumas peças. Na manutenção desse carro, a gente já teve uma certa, uma pequena dificuldade para encontrar os parafusos ali de fixação das polias, dos comandos de válvulas, que são, praticamente, são as mesmas peças do Sandero RS. Imagine, então, algumas peças que não são compartilhadas, tá bom? Então, tudo tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Agora, que ele entrega muito pelo que ele é, entrega sim, beleza? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.